Tarde Demais está começando ao vivo aqui na tela do SBT. Chega mais que hoje é dia de investigar, frusticar, dar uma assuntada, uma fofocada, fazer um levantamento da vida alheia. Quem é que não gosta disso, né? Mas aqui no Tarde Demais, além de conhecer a vida dos nossos entrevistados, no final do programa ainda pode sair um troféu. Muito bem, e você de casa pode participar com a gente aqui no nosso programa através do nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na sua tela daqui a pouquinho, tá bom? Olha aí, pronto, apareceu. E hoje a gente está recebendo aqui no programa, gente, ela é atriz, ela é jornalista, ela tem nome de atriz, né? Tainara Borborema. Boa tarde, Tainara, tudo bem? Boa tarde, Flávio, tudo bem? Tudo certo, e você é atriz? Sim, pode se dizer que sim. Por que pode se dizer que sim? É porque eu estou num processo, assim, de profissionalização ainda, estudando, né? Já fiz alguns trabalhos, mas estamos ali estudando bonitinho para poder falar depois com todas as letras da atriz, mas estamos aí. Tem alguma atriz que te inspira, uma atriz que você goste mais, assim, que você tenha uma afinidade com ela vendo pelo vídeo? Sim, a Letícia Collin. Eu acho ela fantástica, assim, e eu sinto que ela sempre teve um potencial muito bom, mas ela começou a, assim, a ir além, sabe? Assim, com vários trabalhos, em várias séries, assim, eu acho ela incrível. Gente, você falou tudo, eu sou apaixonado na Letícia Collin. Não é? Como que não é apaixonado por essa mulher? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E, aliás, ela conversando nos programas que ela participa, parece que ela é nossa amiga, né? Sim, ela traz um aconchego, né? Uma afinidade, assim, eu gosto muito dela. Muito bem, muito bem. Então, temos o lado atriz e também temos o lado jornalista. Isso mesmo. Você já é jornalista? Já. Com MTB e tudo. Puxa vida, aí sim. E você tem feeling? Feeling? Pode-se dizer que sim, sabe? Aquela tradilinhação. Eu sou canceriana. Canceriana é intuitivo. Ah, então eu acho que você pode levar o troféu hoje, hein? Será? Vamos ver. É, pois é, porque você está aqui para tentar levar o troféu tarde demais. Só que antes do jogo começar, eu preciso relembrar quais são as regras do game Sua Vida Me Interessa. Vamos às regras do Sua Vida Me Interessa. A gente vai conhecer uma pessoa que vai responder a cinco perguntas sobre a vida dela. A entrevista será interrompida antes das respostas. E o convidado do estúdio tem que adivinhar entre duas alternativas o que o entrevistado vai falar. Só vai ganhar o troféu seu participante do estúdio acertar pelo menos três respostas. Mas mesmo assim, no final, uma surpresa pode mudar tudo. Uma surpresa pode mudar tudo no final. Mas antes da gente começar, Tainara, só uma coisa. Você como atriz, você já fez peças de teatro? Já, já fiz algumas. Já esteve no palco? Já, já sim. Como é que é estar no palco ali de frente pra plateia? Ah, é uma sensação muito doida, assim, sabe, Flávia? É um misto de frio na barriga, mas ao mesmo tempo de prazer de estar em cena. De olhar pra aquele monte de gente ali e pensar, meu Deus, essas pessoas estão aqui pra assistir esse espetáculo. E aí vem um misto de emoção filme, assim, de tudo que você passou no processo de ensaio, com os amigos, enfim, desde o começo. É muito gostoso. Eu perguntei isso pra você, porque o seu adversário neste jogo é um cara que trabalha com humor e também frequenta os palcos. Então pode ser até que vocês se conheçam. Se isso acontecer, ponto pra você. Vai ser bom pra você, tá bom? O Sua Vida Me Interessa está no ar. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, pessoal que tá curtindo tarde demais. Hoje é dia do Sua Vida Me Interessa. Quem tá hoje aqui é o Lucas Teta. Boa tarde, Lucas, tudo bem? E aí, Rafa? Beleza, e você? Vamos começar aí essa brincadeira. O Lucas tá aqui com um sorriso no rosto. Por quê, Lucas? Você é humorista, né? É, graças a Deus. Minha mãe falou pra eu estudar. Eu falei que não... Eu não gostava muito desse negócio de estudar. Eu comecei a fazer graça nos palcos de bar, teatro e gostei. E tô aí, né? Sem ganhar dinheiro. Do mesmo jeito. Lucas, você mesmo disse que pode ser que tenha o cachê. Às vezes não tem. Não sei o que acontece, né? A galera gosta de enrolar, né? Mas assim, a sua principal fonte de renda ainda não é o humor. Conta pra gente qual é a sua principal fonte de renda. Opa! Já temos uma pergunta. Lembrando que você precisa acertar três pra levar o troféu. Beleza, Tainara? Combinado. A pergunta é... Qual é a outra profissão que, além de humorista, qual é a outra profissão que o Lucas Teta... Esse nome... Gente, ele já é Lucas Teta. É o nome artístico dele. Não posso fazer nada. Qual é a outra profissão que ele tem? Auxiliar de RH ou editor de vídeo? O que o seu feeling te diz, canceriana? O meu feeling me diz... Eu vou no editor de vídeo. Editor de vídeo? Sim. Ok. Ok. Vamos ver. Editor de vídeo, né? Vamos pensar que ele é um humorista que também tem um Instagram e também precisa editar. Então é um caminho que vai por aí também, né? Às vezes ele vai gravar os próprios vídeos de humor, então ele tem que ir editando ali também, já é mais fácil pra ele, ele casa uma coisa com a outra. Faz sentido. Vamos ver. Faz sentido. Seu raciocínio pode ter sido bom ou... Ou não tem nada a ver com isso. Você de casa também já pode dar o seu palpite aí, que nós vamos saber. Se ele realmente for editor de vídeo, além de um humorista, a Tainara já marca um ponto. E aí, hein? Qual que é a sua profissão, Lucas Teta? É com você, Rafael. Será que você que tá aí no estúdio acertou qual é a principal fonte de renda do nosso querido Lucas Teta? E aí, Lucas, qual é a sua principal fonte de renda? Bom, minha principal fonte de renda, eu já tentei fazer várias coisas, vender alface, vender repolho, bolinha de gude, eu não consegui, né? E aí, por conta de já ter feito publicidade e propaganda, eu sou editor de vídeos. Boa! Uma profissão que, podemos dizer assim, ele também tem que usar aí do improviso e da criatividade. Mas, tem um detalhe, ele se inspira muito num humorista que é famoso e que é o preferido dele. Será que você que tá aí do outro lado vai acertar? Qual é o seu humorista preferido, meu querido Lucas Teta? Temos ponto pra Tainara! Começamos muito bem, minha gente! Ele é editor de vídeos, além de humorista. Muito bom! Mas agora, eu acho que é filho total. Eu acho que essa primeira pergunta dava até pra gente chegar num raciocínio. Essa próxima é total. Qual é o humorista favorito do Lucas Teta? As alternativas são Ronald Golias, uma opção assim, mais antiga, né? Uma coisa mais, digamos assim, histórica da televisão brasileira. Ou Matheus Ceará, que é o humorista mais recente. E aí? Os dois do SBT, né? Essa é difícil, Flávio. Eu vou... Fala de novo as opções. Ronald Golias fez muito sucesso aqui no SBT, com a Escolinha do Golias, na Praça É Nossa, né? E o Matheus Ceará, que agora também está na Praça É Nossa, aí já mais recentemente. Ronald Golias ou Matheus Ceará? Eu vou de Matheus Ceará, não sei. Matheus Ceará? Sim. Uma opção mais recente. Sim. O Matheus Ceará também faz stand-up, né? Então, o Lucas Teta também faz stand-up. Então, é um caminho aí natural. Eu fui no feeling nessa mesma. Feeling? Não sou muito ligada ao humor, então eu só... Feeling total. Feeling total. Vamos ver se a astrologia me ajuda. Vamos ver, né? Vamos ver como está o feeling da Tainara Borborema neste programa. Ela acha que o humorista favorito do Lucas Teta é o Matheus Ceará. Rafael, pergunta aí pro Lucas, qual é o humorista favorito dele? Voltando aqui com o nosso querido Lucas Teta. E assim, como o Flávio disse, as duas opções que você tinha pra responder eram de humoristas aqui da casa do nosso SBT. Mas o nosso querido Lucas é quem vai dizer se você acertou ou errou. Quem é o seu humorista preferido? Ô, Crudu! Fala pra boa! Ronald Golias. Boa! Nossa, craque esse daí, hein, no humor. Um dos melhores que eu já vi fazendo improviso na minha vida. Não, pra mim não existe melhor. Não tem melhor. E olha só, o Golias com certeza também já deve ter dado algumas mancadas fazendo shows pelo Brasil afora ou até mesmo na Praça Nossa, na Família Trapo, onde ele também trabalhou durante muito tempo. E você, a gente ficou sabendo que você já deu uma grande mancada, deu aquela grande pisada na bola com uma pessoa que tava na plateia assistindo o seu show. Conta pra gente aí, o que que você fez? Não dá pra se ter tudo na vida, Tainá. Ter tudo na vida. O Lucas Teta foi dessa vez quem se saiu melhor. O humorista favorito dele é Ronald Golias. E o meu também, gente, quando eu digo Elias é só olhar pra cara dele que eu tô risada. Ah, eu peguei a época dele também, é sensacional, muito bom. Muito bem. Bom, porém, porém, não fez você ganhar pontos, duas perguntas, um ponto, mas como você precisa fazer três, pelo menos três, você ainda tem muitas chances. A pergunta agora é qual foi a pior gafe que o Lucas Teta cometeu durante um show? As alternativas vão aparecer aí na sua tela e eu vou explicar. Tem mãe barra namorada ou gravidez. Ele achou que a senhora que tava sentada era a mãe do cara, mas era a namorada. Ah, é sua mãe? Não, é minha namorada. É que eu nunca fiz isso, não é verdade? E a outra gafe que ele pode ter cometido é, a senhora tá grávida? Ela falou, não. Também é uma coisa que tem muito que se fazer, né? Enfim, qual foi a pior gafe que ele cometeu? Confundir a mãe do cara com a namorada dele ou achar que uma senhora estava grávida e não estava? Mãe barra namorada ou gravidez? Filho total, mais uma coisa. Tá, eu acho que eu vou na primeira opção. Mãe barra namorada. Isso, vamos ver. A senhora é mãe? Não, eu sou a namorada. Como sair dessa situação, né? Difícil, hein? Dificílimo. Então essa é a sua opção? Sim, a primeira eu vou nessa, vamos ver. Mãe barra namorada. Bom, Lucas, qual foi a pior gafe que você cometeu durante o seu show? A gente quer saber. É, vocês viram aí, né? O nosso querido Lucas deu uma grande mancada quando ele estava fazendo a apresentação dele. O que será que ele confundiu e cometeu essa pequena indelicadeza? Conta pra gente. Não, não foi pequena, não. Foi grande indelicadeza. Eu estava fazendo minhas piadas. Aí, geralmente, a gente fala, dá luz na plateia e vai conversar com o pessoal lá, né? E aí, eu cheguei no almoço e falei assim, oi, tudo bem? Como é o seu nome? Quanto ano você tem? Tá grávida? Ela olhou pra mim e falou, não, eu não tô grávida, não. Rapaz, eu queria voltar pra dentro do palco. Não deu, velho. Eu queria ir pro camarim. Eu quase cavei um buraco e enfiei minha cabeça dentro. Não dá, velho. É ruim demais. Mas, tipo, tocar o show, né? O Lucas já teve uma grande sorte durante a carreira dele. Porque um humorista famoso convidou este querido aqui para jantar e pagou a conta. Quem foi que fez esta gentileza para você, meu querido Lucas Teta? Ai, Nara. Tá apertando pro meu lado. As coisas estão ficando complicadas pro seu lado. Já são dois erros aí. Ele achou que a moça tava grávida e não estava. Você já fez alguma coisa parecida com alguém? Já. Qual foi a sua garrafinha? Foi muito parecida, assim, né? Eu tava numa fila, então, de atendimento, assim, pra ser atendida. E aí tinha uma moça que ela sentou, assim, na cadeira. Eu achei que ela tava cansada e a gente tava falando sobre bebês, assim. A gente tava batendo um super papo. E aí eu falei, ah, quantos meses, né? Porque eu achei que ela tava puxando esse assunto porque ela também tava. Era uma coisa nova, mas não é nem por conta de barriga. Tinha um pouquinho, assim, mas nem era muito sobre isso. Enfim. Ela, não, mas viu que eu não tô, não? E assim, eu falei, ai, desculpa. Foi difícil, foi bem delicado. E é uma situação bem chata. Ainda mais, eu fui numa fila, ainda mais num show, né? Com todo mundo assistindo. Já pensou com a plateia toda, me vendo? Ai, meu Deus do céu. É cada uma, hein? Bom, mas a verdade é que já foram feitas três perguntas e você só acertou uma resposta. Tem que acertar as próximas duas. Todas. Pra você ficar com o troféu. Então, que famoso humorista já pagou um jantar pro Lucas Teta? Que cara sortudo esse Lucas Teta, hein? O Tiago Ventura ou o Whindersson Munes? Ai, ai, ai. Eu acho que eu vou no Tiago Ventura. Tiago Ventura? É. Não foi o Whindersson, foi o Tiago. Bom, não sei, mas vamos torcer pra que seja o Tiago. Vamos fechar no Tiago. Tiago Ventura, nunca te critiquei, vamos lá. Ó, a verdade é o seguinte, hein? Você tem que acertar essa. Eu sei. Não existe outra alternativa. Pra sair com o troféu, tem que acertar essa. Tá. Então, todas as suas fichas, se fosse o pôquer, era o all-in no Tiago Ventura. Tiago Ventura. Beleza? Fechou. Vamos mentalizar. Vamos mentalizar, Tiago Ventura. Tiago Ventura, vamos lá. Tiago Ventura, Tiago Ventura. Fala, Tiago Ventura. Qual humorista famoso, muito famoso, já pagou o jantar pro Lucas Teta? Conta pra gente aí, Rafael, a gente quer saber. Quem é que pagou a sua conta num jantar? Qual foi o humorista famoso? Então, estávamos nós, eu e alguns amigos da época, no Rizadaria, e a gente estava num camarote onde estava Leandro Hassum, estava Jojo Toddynho, estava Pericles, e do nada chega do nosso lado, que já estava com um dos caras que estava comigo, chegou o Whindersson Nunes e falou assim, vamos comer em outro lugar? E a gente já estava comendo muito bem nesse camarote. E aí eu falei assim, tá bom, mas nós vamos aonde? Ele falou assim, vamos comer no Paris 6. Eu falei, o Whindersson, o Paris 6 é meu aluguel. Eu não posso deixar meu aluguel no Paris 6. Ele falou, não, eu vou pagar. Aí fomos eu e uma galera lá. Mas teve uma personalidade que ele é fã, acompanhou aí a carreira dessa personalidade, dessa pessoa famosa, né? E ele gostou muito de ter conhecido esta pessoa. Quem será que foi esta pessoa, meu querido Lucas Teva? Olha... É, eu não vou ganhar de qualquer jeito, né? Já aceitei. Eu posso dizer, Taynara, o troféu não vai pra sua casa. A única coisa que pode acontecer hoje é o troféu ir pra casa do Lucas. Ou ele não vai pra casa nenhuma e vai ficar aqui no SBT, na minha mesinha, bonitinho, como eles estão ficando mesmo. A última pergunta é, e agora vale apenas pra gente saber quantos pontos você vai fazer, pra saber se o Rafael vai acertar na previsão dele, tá? Que personagem famoso o Lucas Teta mais gostou de conhecer? Doutor Vitor. Sabe o Doutor Vitor, do Castelo Rá-Tim-Uno? Sim, eu adorava, nossa, Castelo Rá-Tim-Uno. Interpretado pelo Sérgio Mamberti, né? Ele foi interpretado pelo Sérgio Mamberti. Ou o Professor Tibúcio, do Marcelo Tassi. E aí? Hum, difícil essa, né? Tá. Hum, que difícil. A gente tá falando do Doutor Vitor, aquele que fala raios e trovões, ou o Professor Tibúcio. Vamos lá, classe. Eu gostava dos dois quando eu era criança. Adorava. Ah, eu vou... Todos que eu coloquei primeira, eu era o segundo. Então dessa vez eu vou no segundo. Isso. Então vai no Professor Tibúcio e seja o que Deus quiser. Professor Tibúcio, do Marcelo Tassi. De qualquer forma, a gente tá falando de dois grandes personagens que fizeram parte da infância de muita gente na TV Cultura dos anos 90, não é verdade? Bom, Professor Tibúcio? Sim, vamos nessa. Vamos ver o que vai ser. Professor Tibúcio, ela foi na ordem. Agora ela quer a segunda opção. Qual foi o personagem que o Lucas conheceu e que ele mais gostou? Fala, Professor Tibúcio. Lucas! É, pessoal. Nosso querido Lucas Teta conheceu. Uma dessas duas personalidades aí. O Sérgio Mamberti, nosso querido Doutor Vitor, ou o Marcelo Tassi, que fazia o Professor Tibúcio. Quem é que você conheceu? Eu conheci o Doutor Vitor. Raios e Trovões! Rapaz, no dia ele tava bravo, eu tava... Fez arte. E eu tava com medo de se unindo, porque ele, né, manda raio pra cima dele. E aí eu tava num camarim do lado, que não era nem um show meu, mas era um show de um amigo da época, que eu tava num camarim do lado, e ele tava ali, e ele tava bravo, bravo, bravo. Eu falei, cara, mas eu preciso de uma foto com esse cara. Eu assisti minha infância inteira, Castelo Rá-Tim-Bum, e a gente precisa de uma foto. E esperei ele pro saguão do hotel, e aí eu pedi a foto. Cinco perguntas, um acerto. Não foi muito bem. Mas, ó, Flávio, dizem que com uma certa idade, a gente se transforma no nosso ascendente. Acho que foi isso que aconteceu. Eu sou câncer com ascendente em torre, acho que agora eu tô mais pra taurina, talvez. É mesmo? A gente vai falar sobre isso porque eu sou taurina e quero saber o que você quer dizer sobre isso. Não é possível. A situação é o seguinte, nós vamos pro intervalo, e na volta tem um desfecho da sua vida, me interessa. Porque se o Lucas falou que ela ia acertar só um, aí quem ganha o troféu é o Lucas. Vamos saber o que vai acontecer. Vamos pro intervalo. Até já. E aí, eu tenho uma pergunta muito importante pra você hoje, hein? 500 reais a mais na sua conta. Ajudaria você a ter um mês mais tranquilo? Pois é, inacreditável. Mas a TECOL está surpreendendo mais uma vez com a nova promoção Indique para Ganhar. Eu vou te explicar como é simples participar dessa promoção, hein? E preste bem atenção, porque pra você ganhar, não precisa ser cliente. É isso mesmo. Você conhece alguém que paga aluguel? Ou que sonha em ter a sua casa própria? Pois então, basta entrar no site indiqueparaganhar.com.br, preencher o formulário com alguns dados seus e do seu indicado. E se a pessoa que você indicou comprar uma casa ou um apartamento TECOL em Arasatuba ou Birigui, você recebe um PIX no valor de 500 reais. É isso mesmo. 500 reais na sua conta se o seu indicado comprar um imóvel TECOL. E tem mais. Você pode ganhar mais de uma vez. É isso aí. São 500 reais por venda concretizada. Essa promoção é boa demais, minha gente. É surreal. As indicações podem ser feitas em setembro e outubro. Então não vai perder tempo e corra pro site. O regulamento completo você também encontra no site, que é o www.indiqueparaganhar.com.br. TECOL, há 28 anos, construindo sonhos. Dica boa, a gente gosta. E gosta muito. Bom, Tainara, você imaginou que você fosse acertar só uma de cinco? Não, não. Pelo amor de Deus. Eu achei que foi, sei lá, umas três, pelo menos. É, três é a média ali, né? É, eu achei. Mas só hoje meu chute não foi muito bom. Vamos ver o que o Lucas achou que ia acontecer, o que iria acontecer com você aqui no palco. Se ele falou que você ia acertar só uma, que foi o que aconteceu, quem ganhou o troféu é o Lucas. Qualquer outra previsão que ganha o troféu sou eu. Vamos ver o que o Lucas falou. Se ele falou um, ele ganhou, hein? Lucas, é com você. Bom, a gente sabe que agora é aquela hora onde tudo pode mudar. O Lucas pode roubar o seu troféu, o troféu de você que está aí no estúdio. Quantas perguntas você acha que o nosso convidado ou convidada acertou, meu querido Lucas? Eu acho que acertou 4. Beleza. E aí, Flávio, quem é que vai levar o troféu do Tarde Demais? Ô, Tainara, o Lucas teve mais fé em você do que você mesmo. Tainara! Ninguém ganhou o troféu, que coisa! Pode acontecer também, claro. Tainara, eu quero primeiro agradecer você por você ter vindo aqui. O seu Instagram está aparecendo aí na tela. Quem acessar vai ver o que lá? Ah, falta do meu dia a dia, do meu trabalho, enfim, de algumas questões artísticas, de teatro, coisas variadas. Muito bem, muito bem. Que pena que você não ganhou o troféu. Eu gosto de começar a semana entregando troféu. Também queria, estava precisando de um troféu. Vamos fazer o seguinte? Logo, logo você volta. Não, combinado. Combinado? O Tarde Demais está terminando, mas amanhã a gente volta com os fatos históricos. E ainda essa semana tem a grande final do Stop! E tem novos jogos chegando aqui no Tarde Demais. Eu espero você até amanhã. Tchau! Tarde Demais Tarde Demais Tarde Demais Tarde Demais Tarde Demais Tarde Demais